Atenção equipe de reportagem a favor Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet O prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, voltou atrás e pediu que os vereadores da base aliada retirem as feiras e mercados do projeto de concessão de ambientes públicos da capital O dia era de votação sobre o parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de concessão das feiras, mercados e patrimônios históricos da capital Mas a comemoração começou em frente à Câmara Municipal antes da sessão Dia 25 de agosto agora é o dia dos feirantes e hoje nós ganhamos o presente do prefeito Amazonino Depois de muita pressão, o prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, pediu para a sua bancada na CMM retirar do projeto os artigos que falam da concessão das feiras e mercados Fizeram politicagem com o projeto, um projeto que é bom para a cidade e o prefeito entende que os feirantes da cidade de Manaus têm que ser ouvidos Os 30 mil feirantes de Manaus vão agora apresentar ao poder municipal algumas sugestões e participar do processo de revitalização das feiras Uma vitória dos feirantes da cidade de Manaus que vão poder agora discutir de fato parte desse projeto que é inerente aos feirantes Mesmo com a retirada dos dois artigos, a medida foi encarada com desconfiança pelos vereadores O projeto vai continuar, ele deixa de afetar feirantes, mas continua atingindo permissionários de outros locais da cidade Como os da Ponta Negra e parques da cidade O que vale para os feirantes também tem que valer para as pessoas que estão na Ponta Negra Os permissionários da Ponta Negra, não é diferente A situação que eles vão enfrentar no futuro é idêntica ao sofrimento que eles iam passar Caso as feiras de mercado também fossem privatizadas O projeto volta para discussão na Comissão de Constituição e Justiça e Plenário da Casa Foi publicado hoje no Diário Oficial da União a exoneração de Juliano Valente Superintendente no Amazonas do Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IFAM A coordenadora técnica do órgão, Gislaine Raposo, também foi afastada Os motivos das exonerações não foram divulgados Juliano foi o responsável pelo processo de tombamento do Encontro das Águas Anulado pela Justiça Federal na quinta-feira passada O trânsito na rotatória do São José continua complicado por causa das obras do Complexo Viário Mas os pedestres são os que mais sofrem Sinalização até existe, mas é confusa E em meio aos congestionamentos, os motoristas reclamam Está terrível, o engarrafamento aqui está... Está muito difícil de usar aqui? Está, muito difícil Mas dificuldade maior enfrentam os pedestres que se arriscam no local Para cruzar a rua, só correndo E mesmo assim é perigoso É um perigo, monstro, está ali e aqui É um perigo Quem sai do Terminal 5 em direção ao shopping Ainda precisa dividir a rua com os carros Já que não existe um espaço destinado aos pedestres O cara chega lá no trabalho todo sujo Acaba de tomar banho aqui, todo sujo de poeira, todo sujo Está bagunça, está desordem aqui, pô, está difícil aí A obra começou em setembro de 2010 E só deve ser concluída no início do próximo ano Quando os problemas de congestionamento devem ser resolvidos no local Mas até lá, o jeito é ir convivendo com o problema Quando estiver pronto, vai ficar bom aí Mais um incêndio em vegetação em Manaus Dessa vez no conjunto Beija-Flor, zona centro-sul da capital Com um forte calor, o fogo cresceu rápido e a fumaça logo se espalhou Segundo o Corpo de Bombeiros Moradores da área queimaram lixo no terreno O que teria provocado o incêndio O pessoal insiste em jogar, colocar fogo nesses lotes vagos Nessa vegetação seca Perde o controle E chama o Corpo de Bombeiros para poder resolver o problema A gente alerta a população que não jogue fogo Porque, como eu disse, tem um problema sério de perda de controle Na área, existem animais como cutias e cobras Foram necessários dois carros do Corpo de Bombeiros Para apagar as chamas Depois do intervalo, a preparação dos cemitérios Para receber os visitantes no domingo E ainda, na hora de fazer uma cirurgia plástica É preciso estar atento na escolha do profissional A gente volta em Santos Cheez